Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar sobre Caixa Econômica Federal, você que está querendo emitir a sua segunda via. Hoje eu vou te ensinar a emitir a segunda via, desbloquear o cartão e fazer o rastreio para saber onde está o seu cartão, tá bem? E nesse passo a passo que a gente vai fazer com vocês solicitando a segunda via, a gente vai estar explicando alguns itens para vocês, como por exemplo, se você sempre receber o seu cartão de débito através da agência, você vai fazer um passo aqui que eu vou mostrar, que é a atualização, para que aí sim ele comece a vir para a sua residência, porque você às vezes vai na agência e ainda não chegou, pode ter um atraso, enfim. Então fica ligado aqui que a gente vai explicar tudo para vocês, beleza? Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar algo, por favor, deixa aqui abaixo, que será um grande prazer responder todos vocês. Beleza? Mas sem demora essa enrolação, vamos para o que interessa. Bom gente, eu estou aqui dentro do aplicativo Caixa Econômica Federal, não é o Caixa Tem, é a Caixa Econômica Federal. A gente vai clicar aqui em cartões, logo na primeira aba, e aqui vai ter cartão de débito, então já está selecionado, você vai clicar aqui, está bem? Olha só, vai vir em segunda via, é o primeiro passo. Aqui vai te dar algumas informações, confirme abaixo o seu endereço para recebimento do novo cartão, aqui está o endereço, você confirma para ver se realmente é o de sua residência, mas mesmo colocando o nome aqui, preste atenção aqui, tá gente? Mesmo colocando o endereço aqui, ele pode ir para a agência, e o que é que eu tenho que fazer para que não vá para a agência, venha para a minha residência? Você vai vir em atualizar endereço, tá? Caso vocês não consigam, não tenha êxito de atualizar o endereço, aí você deixa como está, mas pode ir para a agência nessa situação, beleza? Então, você vai vir aqui, atualizar o endereço, coloca o endereço, repete novamente o mesmo endereço, e aí, em seguida, você faz a solicitação, beleza? Mas não conseguindo, deixa como está mesmo, agora se conseguir atualizar, tenta atualizar, tá certo? E confirma. Em seguida, olhei, analisei, vi que está tudo certinho para fazer o pedido da segunda via, li aqui, o novo cartão pode ser emitido em bandeiras diferentes do atual, então, se você está com a bandeira aí, Elo, Visa, Master, não vai vir igual, pode vir diferente, tá? Não, na maioria dos casos, mas pode vir também na bandeira que já está, ou diferente, certo? Caso o endereço esteja desatualizado, clique no botão atualizar o endereço para informar o endereço correto. A atualização ocorrerá em 72 horas, é necessário aguardar a apresentação do endereço correto para realizar a emissão do cartão. Atualizou, aguarda, volta dentro de 3 dias, mais ou menos, e aí faz o pedido, beleza? Tudo certo, é só clicar em continuar. Aqui, mais uma vez, vai dar algumas informações, como o tipo de conta, cartão atual, a bandeira do cartão que está, o número do cartão que está atual, endereço, ok? Clica aqui, digita assinatura eletrônica, se não tem, você vai ter que criar, e clica em confirmar. Beleza? E aí, Silvas, qual o próximo passo que eu faço? Recebendo o cartão em sua residência, que pode levar um prazo no máximo de 15 dias, passando disso. Pode ser por causa de feriado, final de semana, então, isso ocorre também um atraso, beleza? Mas chegou, o que é que eu faço? Vamos para a tela inicial novamente. Aqui estou, mais uma vez, clico em cartões, outra vez, na aba cartão de débito, se for no caso de débito, tá, gente? Se for crédito, é abaixo. Se for múltiplo, é esse caminho mesmo. Você vai vir aqui, ó, bloquear, desbloquear ou rastrear. Vamos clicar em desbloquear. Pronto, aí está o número do seu cartão. O cartão está ativo, o vencimento ainda é para o dia, mês 10 de 2024. Então, esse cartão, óbvio que eu não vou poder desbloquear, porque ele já está em minhas posses, já está em minhas mãos. Então, esse aqui. Agora, se você quer rastrear o cartão, saber onde está, você vai clicar aqui, ó, rastrear entrega. Não tem o cartão, porque aqui só dá para visualizar até 180 dias, então, não tem nenhum cartão para me rastrear. Mas é dessa maneira que você rastreia para saber onde está. Gente, sobre o rastreio do cartão, não é preciso, tá? Como assim não preciso? Ele não te dá a informação exata. Então, talvez você vai receber seu cartão em casa e vai continuar as atualizações ainda a ser feito através do aplicativo. Mas é dessa maneira que você solicita e, se você é acostumado a receber em sua agência, você vai conseguir modificar para a sua residência agora numa comodidade, fazendo tudo aí através de casa. Beleza? Fica aí essa super dica. Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida, deixa abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!